Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui mais uma receitinha de um bolo de morango, sabor morango. Esse bolo é bem fácil, bem leve e fica delicioso, tá gente? Então, ó, esse bolo é um bolo de morango, né? Então eu vou estar usando, ó, um meio saquinho de suco de morango, mas se você tiver o morango mesmo, melhor ainda. Como eu não tenho, eu vou fazer com o suco sabor morango. Então, ó, ó, vou estar usando essa medida que é 300 ml de leite. Se você, quando você for fazer um bolo, você sempre usa a mesma medida, ó, pro leite, pra farinha, pro óleo, o que que eu vou fazer? Eu vou estar usando uma medida dessa de leite, duas medidas de farinha de trigo, meia medida de óleo, mas sempre a mesma vasilha. Se você for usar uma outra xícara, você vai usar sempre ela pra colocar a farinha, o óleo, o açúcar, todos os ingredientes que você for usar. E a gente vai fazer esse bolo no liquidificador. Primeiramente, a gente vai começar com ovos, tá? Então, são dois ovos que eu vou colocar aqui dentro. Ó, dois ovos. Vou colocar uma xícara de leite. Meio de óleo. Vamos colocar aqui dentro. Vou estar usando meio de açúcar. Vou estar usando meio de açúcar porque o suco contém, né, o suco de morango já contém açúcar. Então, a gente não quer um bolo enjoativo, né? Então, a gente vai colocar metade de açúcar, tá? Aqui dentro. E a gente vai levar pra bater. Agora, pessoal, a gente vai colocar metade desse suco. Só metade, pra não ficar forte o seu bolo, tá? Então, a gente vai bater novamente. Agora, a gente vai colocar aqui dentro. Se você quiser bater tudo no liquidificador, tudo bem. Mas, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu gosto de pôr a farinha e ir mexendo com a colher. Agora, a gente vai colocar a farinha. Pessoal, então, vou usar duas dessas de farinha. Então, a gente vai colocando aos poucos e mexendo, tá? Vamos mexendo. Agora, eu vou encher mais uma. Mais uma. Se você quiser, quiser fazer um bolo menor, aí você diminui a quantidade do leite, né, dos ingredientes, tá bom? Então, vamos mexer aqui. Vou colocar aqui todo o trigo e vamos mexer bem, tá? Ó, pessoal, já mexi bem mexido já. Então, esse é o ponto. Se você ver que a massa só ficou um pouco mais firme, é por conta do ovo, tá? Porque tem ovo que é um pouco maior. O meu, ele é o bem grande, né? O ovo grande. Então, se caso o vim acontecer do seu ovo ser mais pequeno, você coloca um pouco, um pouco, um pouco mais de leite. Até ele ficar nesse ponto aqui, ó. Que a massa cai com facilidade, ó. Agora, a gente vai colocar uma colher de fermento para bolo. Ó, caiu tudo na minha mão aqui. A farinha, tá? Não é o fermento não, tá, pessoal? Colocar a farinha aqui caiu tudo na mão. Mas, faz parte, né? Então, agora é só mexer mesmo. E a gente vai preparar a forma agora, para colocar na forma, tá? E ligar o forno. Enquanto o forno esquenta, a gente vai colocando na forma, tá bom? Pessoal, então, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou polvilhar coco no fundo. Porque eu quero esse bolo de morango com coco. Mas, isso é a gosto, tá? Eu que tô fazendo isso. Em vez de polvilhar farinha, eu tô polvilhando coco ralado. Tá certo? Então, pessoal, ó. Já coloquei, então, a massa. Agora, a gente vem polvilhar um pouco de coco por cima. Então, a gente vai picar bolo de morango com coco. Fica uma delícia. E daí, é somente levar para assar. Se você não quiser colocar o coco, aí é a gosto de vocês. Não interfere nada no bolo de morango, tá bom? Agora, a gente vai levar para assar. E assim que assar, eu volto a mostrar como ficou o nosso bolo, tá? Até mais. Pessoal, então, tá pronto o meu bolo de morango com coco. Então, a gente vai desenformar para vocês verem como ficou o nosso bolo. Ele fica um pouco queimado. Fica delicioso, tá? Pessoal, então, tá pronto o nosso bolo. Então, pessoal, agora eu vou cortar ele para vocês verem como ficou. Olha que macio que tá. Olha que coisa mais linda o nosso bolo de morango. Beleza, pessoal. Beijo, pessoal. Olha como que ele ficou bem bonito. E bem macio, tá? Veja que bolo mais delicioso. Olha que maciez de bolo. Sem falar o sabor. Fica delicioso. Eu tava explicando para vocês, pessoal. Então, se vocês quiserem fazer com o próprio morango, vocês vão picar o morango, vão bater junto. E é bem melhor, né, o morango. Mas como a gente não tem morango, a gente usa o suco de morango. Mas fica muito bom, muito gostoso. Vou experimentar. Hum! Que delícia. Bem macio. Hum! Cheio de morango. Então, tá aí, gente, esse bolo de morango. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Tchau! Fica todos com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!